Música Atualmente no Brasil existem 14.755 sindicatos ativos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Eles têm cinco funções básicas, a de negociação, a assistencial, arrecadação, colaboração e representação diante das autoridades administrativas ou judiciais, defendendo os interesses coletivos ou individuais dos integrantes. Nos dois casos, o processo precisa respeitar os direitos individuais de cada funcionário ou pode ser considerado ilegítimo. Foi o que ocorreu no Paraná. A Justiça do Trabalho declarou extinto o processo do Sindicato dos Trabalhadores nas concessionárias de energia elétrica de Londrina, que representava um eletricista contra a companhia paranaense de energia. O sindicato pedia equiparação dos salários do funcionário com outro empregado que exercia a mesma função e ganhava cerca de 35% a mais. A entidade foi considerada ilegítima para estar à frente do caso, porque representava um único trabalhador. Para a primeira instância, os benefícios buscados pelo sindicato não se estenderiam a toda a categoria, já que para isso seria necessário analisar a situação de cada empregado. No Tribunal Regional, no Paraná, o sindicato diz que a ação quer somente corrigir a diferença salarial criada pela própria empresa, que paga salários diferenciados para empregados que exercem as mesmas funções. O TRT manteve o entendimento de que o caso não é coletivo. Na quarta turma do TST, o relator ministro Vieira de Mello Filho não conhece o recurso e ressalta que se trata de uma circunstância concreta entre o trabalhador substituído no processo pelo sindicato e outro empregado e não com os demais integrantes da categoria.